Música Começa agora, mais um programa Gui Boaventura. Boa tarde, Gui. Olá, boa tarde para você. Um grande abraço, obrigado pelo carinho da sua audiência. A partir de agora vamos começar a discutir com você a notícia na tela da sua televisão. Hoje, sexta-feira, é dia de discutir notícia, é dia de falar das coisas que estão acontecendo por aí e dia de música também no nosso programa. Começando tudo sem mais delongas, porque hoje nós temos que falar do aniversário do Pedro. Ele não viu a gente falando ontem no aniversário dele. Hoje eu tenho que falar de novo no aniversário do Pedro. Eu fui há 10 anos atrás no aniversário de 60 anos dele e ele está fazendo 60 de novo. Então, vamos tocando. Vamos falar primeiro do tempo. Coloca aí na tela da televisão a minha bela e querida Patos de Minas. Algumas nuvens no céu, mas o sol está talado aí. Tem um sol para cada um. Patos de Minas, não há nenhuma previsão de chuva. A temperatura neste momento é de 30 graus. A máxima hoje pode chegar a 38. A umidade relativa do ar neste momento é muito baixa. Aumenta a sensação de calor e causa fadiga nas pessoas. Então, você tem que ingerir muito líquido, tomar muita água. E líquido que eu falo, Pedro, é água, viu? O negócio de tomar cerveja, ir para o boteco, para o churrasquinho para tomar cerveja. Não adianta não, viu? Ah, não, meus 60 anos de novo pela segunda vez, 10 anos depois, mas não adianta. Tem que tomar água, líquido, água, suco, dar água para a meninada aí, para os idosos. Tem que tomar, ou seja, tem que tomar muita água. Idoso tem que tomar muita água, Pedro. Pode vir aqui comigo. Rodrigo, coloca na tela aí o nosso telefone, 3821-4488, para você ligar para cá, participar do nosso programa, você reclama, reivindica, manda o seu abraço, manda a sua opinião, perguntas para os entrevistados, participa do programa e ainda participa do nosso sorteio hoje aqui. Hoje nós teremos quatro CDs da dupla, que nós vamos apresentar já já, que eu vou apresentar já já, e mais uma cesta com os deliciosos produtos co-opatos. Combinado? Então tá bom, fica aí, continue ligando, você participa também desse sorteio, participando através do nosso WhatsApp, 9947-4515, você manda a sua mensagem, nós pegamos a sua mensagem, colocamos na tela da televisão e aí discutimos com você, damos opinião, lemos a sua mensagem, você participa efetivamente aqui do nosso programa. Ainda tem o meu Facebook e o meu e-mail para você participar, para você entrar em contato conosco e com a produção do nosso programa. Combinados? Muito bem. Hoje nós iremos falar sobre o segundo dia de campo do projeto Amigo Carroceiro, que acontece amanhã das 8h às 1h da tarde, lá na Feira do Produtor Rural. E também vamos falar do Outubro Rosa Pets, que acontecerá no domingo das 9h às 18h no Parque Municipal do Mocambo. Tá certo? Programa nosso começando, hoje os convidados do nosso programa para cantar hoje muito aqui é o Tiago Luque e Fernando, dupla nova da cidade. Tiago, tudo bem? Tudo bem. Prazer em te receber aqui. Tudo bem? O tupetão tá grande, hein, meu filho? E aí, Fernando, tudo bem? Bom. Ih, boizão, hein, rapaz? Você veio aqui pra cantar, você não veio aqui pra conversar. Com certeza. Entendeu? Estamos combinados assim? Vou falar com o Tiago e você canta. Tá bom, tá bom. Porque o Tiago fala fininho, tá bom. Agora você... Os cabras chegam aqui e... Embora, tudo bem, hein? Como é que vai? Vai falar assim lá daqui. É, me importa. Aqui não tem disso. Vocês vieram aqui pra cantar, começa cantando, que a gente fala já já da dupla, mostra o CD daqui a pouco. Vamos lá? Isso aí. Essa é uma música nossa de trabalho, o irmão Perigosa. A gente tem o clipe oficial no YouTube. Manda ver, então. Tiago, Luque e Fernando, Perigosa. Ela tá de lero, lero, ela tá de lero, lero, te levando na conversa, é desse jeito é que eu quero. Quem sente a gazete dela, hein? Ela tá na balada, ela tá pirada, tá rebolando com o copo na mão. Ela tá querendo, é só curtição. Ela tá de namorado, mas deixou ele na mão. Ela fica me olhando, ai meu Deus, que tentação. Eu que sou um pegador, não consigo esperar. Se ele não pega, eu pego e essa noite eu vou pegar. Ô menina perigosa, já postou no Facebook, tá querendo fugir com o Tiago Luque. Ela tá de lero, lero, ela tá de lero, lero, te levando na conversa, é desse jeito é que eu quero. Ela tá de lero, lero, ela tá de lero, lero, te levando na conversa, é desse jeito é que eu quero. E essa música vai lá pra Sabrina que tá vendo lá. Sempre ela que é perigosa, né? Essa é a minha segunda. Ela tá na balada, ela tá pirada, rebolando com o copo na mão. Ela tá querendo, é só curtição. Ela tá de namorado, mas deixou ele na mão. Ela fica me olhando, ai meu Deus, que tentação. Eu que sou um pegador, não consigo esperar. Se ele não pega, eu pego e essa noite eu vou pegar. Ô menina perigosa, já postou no Facebook, tá querendo fugir com o Tiago Luque. Ela tá de lero, lero, ela tá de lero, lero, te levando na conversa, é desse jeito é que eu quero. Ela tá de lero, lero, ela tá de lero, lero, te levando na conversa, é desse jeito é que eu quero. Perigosa. Perigosa, Tiago Luque e Fernando. O que? Enquanto a perigosa foge com ele, as outras meninas vão comigo, né? É claro, né? Eu não sei por que você tá tentando explicar isso. Por quê? Algum problema com a música aí, não? Não, é porque assim, né? Porque ele fala Tiago Luque, né? Você tá com medo de eles acharem que não vai ninguém com você, é isso? Pois é, né? Aí pode escorrer e ele fica sobrando, não pode sobrar assim, não. Não vai sobrar, não, Fernando, fica tranquilo aí. Olha, o som da música que chega aí na sua televisão é o som do TerraSom. Som, luz e DJ, qualidade e profissionalismo em seu evento. É o som do Pedro, fica na Ruba, A327, Vila Garcia. E os telefones são 3822-8903-9969-9260. Vem cá, Pedro. Deixa eu te cumprimentar aqui pelo seu aniversário. Esse aqui é o meu amigo Pedro, né? É o dono do som. Ele não sabe falar. Ele não sabe falar, não. Eu só quero parabenizar você. Você é um grande amigo. Em primeiro lugar, você é um grande amigo. Você é um grande cara. É um grande caráter, eu gosto de pessoas assim, né? De gente boa, que tem caráter, que tem personalidade, gente que tem honestidade, que trabalha sério, que trabalha certo com você. Então você é um cara que merece, o meu abraço merece a gente fazer uma deferência pra você aqui na televisão. Porque ontem você, pela segunda vez, você fez 60 anos. Porque eu fui no seu aniversário de 60, há 10 anos atrás. Lembra disso, né? Fui lá, fizemos farra, cantamos lá, fizemos uma violada. Lembra disso? Então. E ontem foi o aniversário de 60 de novo. Que bacana. Não é assim. Repetir. Tá certo. Daqui 10 anos você repete de novo 60. Não tem problema. Tá certo? Então parabéns pra você. Muita felicidade. Você seja um cara feliz. Sempre. Você merece. Tá certo? Parabéns pra você. Saúde e felicidade aí pro Pedrão, meu amigo Pedrão. Obrigado, Pedrão. Um vídeo que tá circulando aí pelas redes sociais. Vem aqui comigo. Aqui. Esse vídeo tá circulando aí pelas redes sociais e mostra três jovens num carro em alta velocidade. Agora eu vou falar uma coisa. Vocês são três babacas, né? Sem não. Popular mesmo. Sem querer ser agressivo com vocês. Faz uma bobagem dessa. Porque hoje, quem coloca esse tipo de coisa na internet, nas redes sociais, dificilmente fica impune. Ah, eu não vou preso. Não é isso. Você fica impune porque acontece o que vai acontecer aqui. Eu vou mostrar na televisão. Eles filmaram com o telefone o marcador lá, o velocímetro do carro, atingindo o máximo. E parece que é um golzinho. Um golzinho a 160. Um carro daquele peso a 160 na estrada. Você acha que aquilo tem segurança, não? Sabe? É um negócio assim que não dá pra entender. A pessoa comete duas burradas ao mesmo tempo. Aliás, três, né? Três. Porque há pouco tempo, um estava com a namorada, se estrumbicou todo e filmou a batida. Nós passamos aqui. Lembra disso? Agora, esses aí, filmando o carro a 160. Então, três burradas. A primeira é de andar a 160, num carro daquele. Que bacana, né? É muito inteligente quem faz esse tipo de coisa. Andar a 160 num golzinho pra fazer bonito. Se há uma necessidade extrema, se você está fugindo de um furacão, se tem que salvar uma vida. Pode até justificar. Agora, pra fazer bonito, é muita burrice, é muita babaquice, é muita falta de senso, de responsabilidade com a própria vida. Não é isso? Não se acha que não. Eu, pra mim, foi a primeira burrada. E não tem nada de bonito nisso. Se ele tá andando a 160, num golzinho, pra fazer graça. Depois, filma. A segunda é de filmar. A terceira é de colocar na rede, na internet, pra cair na mão de todo mundo. E cair na mão da televisão pra botar a bobagem que vocês fizeram aí no ar. Até pra servir de exemplo. A única coisa boa nessa atitude de vocês aí, é que vocês fizeram uma burrada muito grande. E vai servir de exemplo pra famílias, pais, pra os próprios motoristas não fazerem isso. Pros pais e tal, se preocuparem com seus filhos. Tá saindo pra balada, tá saindo de carro, não vai fazer isso. Se fizer, põe tacógrafo nos carros dos filhos pra ver se eles estão correndo, né? Mas é uma barbaridade o negócio desse. A única coisa boa é o exemplo. Frederico, traz aqui. Aqui, ó. Pode ser? Pode rodar. Então, vamos em busca dos carros patos de mini, então, né? Já que na Formosa não tá tendo nada, partiu o pato. Muito bem. Você tá vendo ali? Olha lá o ponteiro do bichinho chegando dos 160. Esse carro com esse peso aí, andando a 160, é uma brincadeira, né? É uma brincadeira de mau gosto. Não sei se tu não sabe o risco que tá correndo. Felizmente, felizmente não aconteceu nada. Nós não mostramos aqui o que nós já mostramos daquele casal, né? Aquele casal que a namorada tava filmando e acabou filmando a batida do carro. Barbaridade isso. Eu queria deixar uma pergunta no ar aqui. Isso vai hoje no jornal, no News, no NTV News. E nós vamos vê-lo até com as autoridades, né? As que fiscalizam as estradas aí. Porque mesmo com esse tanto de radar que tem aí, aí depois a gente reclama do radar, né, gente? Reclama do radar. Tem radar demais, não dá pra gente andar. E aí pega um irresponsável desse aí a 160. O vídeo é gravado à noite e os próprios jovens contam que estão seguindo de Lagoa Formosa para Patos de Minas à procura de diversão. Sabe-se lá outros riscos que eles correram, né? Mas fica aí o exemplo para que isso não aconteça. E tomara que não aconteça, porque muitas vezes a pessoa sai num gol para fazer esse tipo de coisa aí, ou sai em qualquer outro tipo de carro e volta num outro carro, né? Que vem lentinho. E isso é que é uma desgraça para uma família. Um grave acidente por pouco não deixou uma vítima fatal ontem na rodovia BR-146, quilômetro 59, próximo a Brejo Bonito, município de Cruzeiro da Fortaleza. Essa é um 4,5 aí, é que sai de Santana de Patos e tal, vai para Araxá, né? Passa ali na Brejo Bonito, tal, lá por ali, não é? Não é isso? E vai para lá. O motorista se salvou após ser socorrido por testemunhas que presenciaram a tragédia. Pouco depois de ser retirado pelos anjos da guarda, o veículo explodiu e ficou totalmente destruído. O fogo se alastrou pela faixa de domínio e também atingiu uma propriedade vizinha. Está vendo que com o carro, com esse tipo de coisa, não se brinca? Põe na tela. Segundo o motorista do veículo Fiat Strada, Murilo de Melo Reis, ele seguia sentido Patos de Minas para o distrito de Brejo Bonito. Ao se aproximar do trevo de acesso ao distrito, saia à direita pela pista, vindo a capotar logo em seguida. Murilo relatou ainda que não se recordava exatamente o que pode ter causado o acidente, mas acredita que possa ter dormido ao volante. Após o acidente, uma testemunha que passava pelo local prestou socorro à vítima com a ajuda de outras pessoas. Ao retirarem Murilo do veículo, que havia ficado preso ao cinto de segurança, escutaram dois pequenos estouros e se afastaram do veículo, momento em que ocorreu uma explosão maior. A vítima foi socorrida por seus familiares e encaminhados ao hospital Nossa Senhora de Fátima em Patos de Minas com ferimentos leves. Sabe, você vai falando que quando é um acidente, quando é o inevitável, agora procurar igual aqueles dois, esses três aí, procuraram saindo de Lagoa Formosa, procurar com as próprias mãos, felizmente não aconteceu nada com eles. Chegou a hora de falar da seta para você, coloca a seta, isso, vou falar da seta para você. Todos nós já sabemos que na seta, na seta você pode confiar. Não é isso? Muito bem. Então eu vou falar o seguinte. Na seta, nós encontramos uma grande variedade de produtos, sempre anunciamos aqui uma grande variedade de produtos, produtos para a sua casa, produtos para a sua empresa, produtos para a fazenda, produtos para o seu comércio. Nós já falamos isso para você, já mostramos todos esses produtos, ferramentas, produtos elétricos, hidráulicos, tudo você encontra lá na seta. Já anunciamos aqui produtos de todos os tipos, com uma infinidade de produtos, com preços que você só encontra lá na seta. E agora nós vamos dar um toque especial, é no seu jardim. Isso mesmo, nas lojas 1 e 2 da seta, você encontra tudo de iluminação para jardins. São balizadores, embutidos de solo, espetos de solo, lâmpadas, projetores de LED, tartarugas, postes de jardins, arandelas e espotes de embutir. Não perca essa oportunidade de deixar o seu jardim ainda mais bonito, com as condições e preços diferenciados que sua seta oferece. Vá até uma das lojas seta e confira quais produtos combinam com você e com o seu jardim. Aproveite essa oportunidade incrível para desfrutar da primavera com um jardim belíssimo e iluminado. As melhores marcas com os melhores preços e condições de pagamento, você só encontra na seta. Seta você conhece, você confia. Dois endereços que estão aí na tela da sua televisão, com telefone e tudo para você entrar em contato. Eu disse seta, viu? Vai lá, produtos para você fazer o seu jardim ficar bonito. Dois homens da cidade de João Pinheiro foram presos pela Polícia Militar ontem à noite em Patos de Minas após tentarem furtar uma caminhonete D20 estacionada no pátio de um posto de combustíveis na Avenida JK. A polícia acredita que eles sejam integrantes de uma quadrilha especializada nesse tipo de furto. Então, põe na tela. João Gonçalves dos Santos de 50 anos, conhecido como João do Laço e Caio Henrique Lopes do Arte de 18, foram presos próximo ao 15º BPM. Eles estavam em uma picape de urino e, segundo informações, os dois tentaram furtar uma caminhonete D20 que estava estacionada no pátio de um posto de combustíveis na Avenida JK. Os suspeitos chegaram a abrir a caminhonete, mas não conseguiram dar a partida no veículo para concluir o furto. As pessoas testemunharam eles no interior desse veículo, reconheceram o veículo, as características posteriormente e eles estavam tentando dar a partida, tentando fazer esse veículo funcionar e desistiram porque não conseguiram propiciar a partida para evadir do local. Com os dois homens, os militares encontraram ferramentas, celulares e uma chave falsa, conhecida como bicha, usada para abrir veículos. João do Laço e Caio são da cidade de João Pinheiro. Segundo a PM, eles iriam furtar a caminhonete para levar para desmanche em uma fazenda no município. Eles próprios acabaram por confirmar que iam subtrair esse veículo, que iam furtar esse veículo e que esse veículo estaria sendo destinado a um desmanche próximo à cidade de João Pinheiro. Ainda de acordo com a polícia, à tarde, uma outra caminhonete de 20 foi furtada na Avenida Fátima Porta, em Patos de Minas. Os militares acreditam que a dupla tenham também ligação com esse outro furto e façam parte de uma quadrilha especializada. Acreditamos, devido ao fato deles terem sido presos em flagrante, tentando furtar um veículo com as mesmas características. Caminhonete, GMD-20, com as características idênticas à caminhonete que foi furtada horas antes. Acreditamos que, a partir desses autores presos, nós possamos ter mais algumas informações. João do Laço já possui diversas passagens pela polícia. Inclusive, chegou a cumprir pena por furto e receptação de veículos. E tinha saído recentemente do presídio, onde cumpria pena. Ele mesmo confirmou que, recentemente, cumpriu pena por crimes dessa natureza, relacionado a furto de veículos, receptação de veículos. E já foi alvo, inclusive, de vários mandatos de cumprimento de busca e apreensão na residência e nos locais que eu frequento. Gente, esse João do Laço aí, ele é freguês. Só que eu lembro dele sendo preso aqui em Patos de Minas, deve ter mais ou menos uns 15 anos. Preso por furto de caminhonete D20. Mas isso aqui é Brasil, né? E no Brasil é isso aí. A pessoa tem passagem, 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 passagem. E eficaz é pouca. Por isso é que o povo pratica crime, né? Uma barbaridade. Esse aí é especialista. Há muitos anos. Histórico aqui em Patos de Minas. Um adolescente de 17 anos foi apreendido e outro rapaz de 21 foi preso pela Polícia Militar ontem à noite. Eles tentavam furtar um veículo Corolla próximo ao Unipam. Vá furtar mais longe. Depois na tela aí. A PM fazia patrulhamento de rotina pelo local quando deparou com os dois rapazes em atitude suspeita. Charleston Vitor dos Reis Pereira, de 21 anos, e o adolescente de 17, foram abordados na rua José Chagas, tentando entrar no veículo Corolla, que estava estacionado próximo ao Unipam. Segundo os militares, eles iriam furtar o carro, mas foram surpreendidos pela polícia no momento. Os dois suspeitos já são velhos conhecidos do meio policial. O menor com passagens por furto e Charleston por receptação. Furto. Tem ladrão saindo pelo ladrão. principalmente aqui em Patos. É muito ladrão. Tem ladrão que rouba-se de tudo nessa cidade, infelizmente. E a gente vai levando a vida em meio a toda essa ladrugagem. Não tem jeito. Todo dia você vê o programa aqui. É furto em residência, é furto dentro de carro, é furto de carro, é golpe na saidinha do banco. É não sei o que, é furto, é furto, é furto, é roubo, é furto, é roubo. E aí a gente vai ficando esperando, na esperança que um dia alguém acorde para a vida nesse país. E temos que fazer alguma coisa. porque nós só podemos olhar na arquibancada, ficar com medo, ficar trancado em casa, o carro tem 15 chaves para você chegar no carro, para sair, porque senão você fica sem nada. Eles te levam, ainda riem de você e não estão nem aí. Muito bem, vamos falar da Farmácia Nacional. O Lucas está chegando aqui para falar da Farmácia Nacional. Tudo bem, Ludo? Tudo jóia, Gui. Tudo beleza? Beleza, boa tarde. Boa tarde. Qual a loja que você... Eu estou ali na loja 10, ao lado do São Lucas, na Majorgote 186. Está bem ali de estacionamento, hein? Isso, estacionamento amplo para estar recebendo o nosso cliente. Deu uma acalmada, passou para o outro lado da Majorgote, agora está bacana, está melhorando. Muito bem, chega para cá. E me conta aí, qual o recado que você tem para hoje? Isso, hoje a gente está aqui para trazer, acompanhando a campanha que a Farmácia Nacional está apoiando aí o Outubro Rosa, o mês de combate ao câncer de mama. A gente está aqui hoje para sanar algumas dúvidas que o pessoal de casa possa ter em relação ao câncer de mama e a gente trouxe alguns tópicos aí para estar falando. Então, o que causa o câncer de mama? Na maioria dos casos, o câncer de mama não há uma causa específica. Há alguns fatores que estão associados ao aumento do risco de desenvolver a doença. A própria idade em si aumenta a chance na medida em que se envelhece. A menarca precoce, a menopausa tardia, a nula e paridade, que é a mulher não ter filhos, filhos em idade avançada, a não amamentação, o uso de terapias de reposição hormonal, são fatores associados que aumentam o risco de desenvolver a doença do câncer de mama. O consumo excessivo de álcool, a obesidade na pós-menopausa e o sedentarismo também são fatores que aumentam aí a predisposição a ter essa doença. Os fatores hereditários contribuem com menos de 10% para o desenvolvimento do câncer de mama. O risco é maior naquelas pessoas que têm parentes acometidos quando eles são próximos, parentes de primeiro grau, pais, irmãos, filhos. Uma outra coisa que a gente está querendo apontar é, ela atinge em homens em que proporção? O câncer de mama em homens, ele é raro. Ele estima-se que ele vá acometer homens em menos de 1% dos casos de câncer de mama. E que vai acontecer nessas pessoas do sexo masculino. Um outro ponto que a gente tem aí para trazer agora é, como diagnosticar o câncer de mama? Existem alguns sintomas além do caroço nos seios? Sim, existem. Habitualmente, a forma mais habitual é o aparecimento do nódulo. Geralmente, em dolor. Outros sinais e sintomas menos frequentes são edemas, assemelhados à casca de laranja, irritação e irregularidades na pele, dor, inversão e descamação do mamilo. Podendo aparecer ainda também, nódulos nas axilas. Um quarto ponto que a gente tem para tocar também é a importância do acompanhamento do médico. É sempre possível notar a doença por meio de toque? Não. A patologia tem uma fase em que as lesões são do tipo não palpáveis. Por isso, é importante a realização de exames de imagem, que o médico vai estar realizando, né? E vai estar acompanhando através desses exames a causa da doença do câncer de mama. Para estar tendo uma prevenção, né? Muito bem. E tendo qualquer coisa, procurar o médico, né? Isso, principalmente. O médico é que vai estar te orientando. Não pode ficar de bobeira, não. Não, o médico é a pessoa chave do tratamento de qualquer doença, né? Muito bem. Então, já vamos falar aí os endereços que nós encontramos aí a farmácia nacional aqui em Pátio. A gente está aqui na Major Gote 1157, aqui ao lado do Hospital Regional, ao lado da NTV, né? Estamos ali na Major Gote 777, que é a esquina com o Olegário Maciel, e na Rua dos Guaranis, anexo ao supermercado Bernadão, a nossa mais nova loja. Muito bem. E a sua? E a minha é a Major Gote 186, que eu já tinha falado. Logo, logo na sua, hein? É. A gente está ali ao lado do Hospital São Lucas, né? Com estacionamento amplo, igual você falou, para estar recebendo nossos clientes. E nós não podemos esquecer que, através do 3823-1313, é só ligar o medicamento que chega na hora na sua casa. Isso. A gente tem entrega aí, né? No 3823-1313, para estar recebendo ainda mais os nossos clientes e propiciando um conforto maior com a entrega em casa. Muito bem, Lucas. Grande abraço para você. Obrigado, Gui. Boa tarde. Bom fim de semana. Falou. Aí, falamos para você da Farmácia Nacional. E agora é aqui comigo, eu quero mandar um abraço para a dona Zenith, lá na Rua Ana de Oliveira, ver o nosso programa lá todos os dias. Dona Zenith, um abraço. Obrigado aí pelo carinho da senhora, pela sua audiência, tá? Vamos lá com o WhatsApp, o povo falando comigo aqui na televisão. Tá aí a Mariana. Oi, Gui. Manda um abraço para minha filiada Bianca. Hoje é aniversário dela. Um abraço para a Bianca. Parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida. Mariana, Gui, boa tarde. Ontem foi aniversário da minha mãe, Alessandra. Ela te adora e assiste você todos os dias. Alessandra, parabéns, muitas felicidades. Um abraço aí da Mariana para você e nosso aqui pelo seu aniversário. Giovana, Gui, o novo radar da JK, alguns metros antes, está a 40 quilômetros. Bem pertinho, está a 60 quilômetros. Pegadinha no trânsito? Não. Porcaria do Denit. Só isso. Não é nada. Vai lá fazer porcaria na via pública. Coloca uma placa e retira a outra. Ah, ela ainda não está valendo. Qual a que está valendo? Tem escrito por cima dela lá o que está valendo? Não tem, né? Isso é brincadeira com a gente. Isso é porcaria de quem está fazendo aquele radar ali, quem está colocando aquele radar ali. Porcaria. Serviço mal feito. Desinteresse. Sujeito que trabalha num serviço público e faz um negócio daquele ali, tinha que ser mandado embora sumariamente. E estamos conversando. Vamos lá. Vanilda. Gui. Que calor, hein? Você lembra daquele comercial do Gaúcho? Bate. Mas que calor. Então está assim, o negócio está quente mesmo. Enquanto o pessoal reclama aí, não chove. Culpados somos nós que estamos acabando com a natureza. Há muitos anos, né, Vanilda? Há muitos anos. Rose. E se tivessem matado algum inocente e simplesmente pagava fiança e ficava livre? Quem será isso aí? Isso é sobre o vídeo que nós mostramos aqui hoje? Deve ser, né? Deve ser a respeito do vídeo, aqueles irresponsáveis lá que saíram. Rafaela. Gui. Eu acho que depois bate em uma família, morre e não acontece nada com os jovens. É isso aí. A Elza França. Gui. Descobri por que o prefeito não faz nada pela cidade. É porque ele passa o tempo todo jogando pingue-pongue. Seis horas, oito horas. Seis horas. Essa é boa, hein? Seis horas, oito horas. Seis horas. Bebeto pingue. Pituca-pongue. Bebeto pingue. Isso é narrador de pingue-pongue. Você já viu, Pedro? Narrador de pingue-pongue. O Soneca é jogador de pingue-pongue. O tamanho dele joga pingue-pongue. Olha lá. Bebeto pingue, pituca-pongue. Bebeto pingue, pituca-pongue. Bebeto pingue, pituca-pongue. Ponto para Bebeto. Maria Lúcia. Boa tarde, Gui. Acompanhando o seu programa. Maria Lúcia. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Anderson. Gui. Que dupla boa, hein? Conta... Conta. Quem conta é o Fernando. O Fernando gosta de falar, você viu? Abriu o microfone para ele e começou... Impostou a voz e começou a falar. Gui. Que dupla boa. Canta demais. Um abraço para a galera do Chapéu. Um abraço, Anderson. Está aí, ó. Os meninos agradecem. São bons mesmo, hein? São bons mesmo. Porque quando é ruim aqui, eu falo também. Delma. Gui. Boa tarde, Gui. Obrigada por ser a voz do povo. Tenha um ótimo fim de semana. Faço a minha obrigação aqui. O que a gente se propôs a fazer, né, ô Delma? Obrigado aí por você estar aí acompanhando e nos prestigiando. Esse prestígio aí é extremamente importante. Porque se eu não tiver vocês, o povo, do meu lado, não adianta eu falar absolutamente nada aqui que não vai resolver, né? Vou falar para você do Hospital Atual. Hospital Atual, que já foi clínica atual, em 2011 passou por ampliações e adequações em suas estruturas, né? E transformou-se num hospital. O Hospital Atual. Um hospital para cirurgias e atendimentos seletivos. Aqueles que são previamente agendados e que atendam a todas as exigências médicas e sanitárias, além de oferecer aos seus pacientes resolutividade em seus tratamentos, qualidade no atendimento e muito conforto. Quando você interna no Hospital Atual, parece que você está se hospedando. Tal é o atendimento, o bom atendimento, o conforto que você tem. O seu corpo clínico de larga experiência vem se ampliando não só na quantidade de médicos, mas também em suas especialidades. Além de consultas, eles realizam um grande número de exames e cirurgias. Hoje são 20 médicos, 15 especialidades. Anestesiologia, angiologia, cirurgia geral, cirurgia oftalmológica, dermatologia, endocrinologia, ginecologia e obstetrícia, nutrição, ortopedia, otorrinolaringologia, pediatria, psicologia, tratamento de varizes e urologia. E olha, o Hospital Atual atende você por intermédio de praticamente todos os convênios, viu? Atendendo aqui o Ipseng, o Fazerve e o convênio da Polícia Militar. O Hospital Atual fica na Avenida Paranaíba, 695, o telefone é 3826-1700. 3826-1700. E vamos botar mais música na conversa aí com o Thiago, o Luque e o Fernando. Vai cantar o quê agora? Agora a gente vai cantar a música Deixa Tocar, né, Thiago? Isso aí, deixa tocar. Então deixa tocar, vamos lá. Thiago, o Luque e o Fernando. Deixa tocar o seu coração Você vai ver Tudo isso não parece ilusão É amor demais Eu amo você Quero entender Que tudo que eu fiz foi por você Toda diferente Você vem Pronta pra me amar Me dizendo Que não foi em vão Que tudo que fez Foi pra me reconquistar Meu amor Pra sempre vou te amar Meu amor Nunca vai me deixar Meu amor Pra sempre vou te amar Meu amor Nunca vai me deixar Deixa tocar Deixa tocar O seu coração Você vai ver Tudo isso não parece ilusão Tudo isso não parece ilusão É amor demais Eu amo você Eu amo você Queira entender Que tudo que eu fiz Foi por você Eu amo você Toda diferente Toda diferente Você vem Pronta pra me amar Me dizendo Me dizendo Que não foi em vão Que tudo que fez Foi pra me reconquistar Meu amor Você também Tântica boa De pegada né E os shows Como é que é Amanhã a gente tem show No deck bar né A partir das 9 horas né Deck bar Pra quem não conhece É no antigo balão da Vox Hoje é balão da Chevrolet né Bem na esquina A partir das 9 horas Lá no deck bar Você tá convidado lá Pra ir e cantar uma moda Com a gente né É ué Isso é na hora Você é comigo mesmo Será que vai mesmo É Com certeza vai Vai E pra frente mais Sexta-feira que vem a gente tem No Galopeira né E dia 31 de outubro A gente tá no Moai Moai ali Pra quem não conhece Aquela avenida principal Do Sebastião Mourinho É Afonso Queiroz Bem antes lá do Do retorno Pra retornar de novo Na Afonso Queiroz É Sexta-feira que vem No Galopeira E dia 31 no Moai Muito bem E a gente sempre tem lá No Facebook nosso Tá sempre postando as artes E avisando o pessoal Das nossas artes A data lá no Facebook né Isso O Facebook é Como é que é o Facebook A fanpage lá tá lá Tiago Luke né Tiago com TH www.facebook.com Barra Isso Tiago Luke e Fernando É isso Tiago Luke e Fernando Vai cá Prepara o Prepara aí Tá aí na tela aí Pessoal aqui é eficiente Essa aí André é eficiente É aborrecida Me enche a paciência aqui Mas é eficiente Olha lá Tá lá na tela Tiago Luke e Fernando Contato 9 9 Agora tem mais um 9 né É 9 9244 5400 E a fanpage é Tiago Luke e Fernando É isso Prepara outra moda boa aí Que já já a gente faz aí Mais uma Tá Enquanto isso eu tenho um recado aqui E quando eu tenho um recado O recado é importante Pra você Vou falar do Baratão da construção No Baratão da construção É onde você encontra de tudo Para a sua construção No maior showroom de material de construção Da cidade Você encontra o melhor produto O menor preço A melhor forma de pagamento E a entrega mais eficiente da cidade Tá É lá no Baratão da construção E ainda Me dá aqui soneca Você chega Você tá vendo que você tá aparecendo ali né Tá vendo que você tá aparecendo ali Tá aparecendo sim senhor Promoção em revestimento Branco Brilhante Da marca Inovat Tamanho 30 por 60 extra Pode ser assentado em junta de 1mm com a junta de 1mm e meio Produzido por uma das melhores marcas do país Essa aqui ó A Inovat De 31,50 por 27,90 Enquanto durar o estoque Você tem esse preço nessa promoção Tem mais promoção Tem não tem soneca Tem essa promoção aqui Que é uma promoção com a Rede Geminas É a promoção Aqui você é 10 Tá aí na tela da sua televisão A cada 50 reais de compra Você vai receber um cupom Como esse aqui ó Que está na minha mão Um cupom Você recebe um cupom A cada 50 reais de compra Você ganha um cupom desse aqui Preenche Coloca na urna E está concorrendo a uma caminhonete S10 Cabine dupla 2015 Sorteio vai acontecer em janeiro Mas participe Não dê sopa pro azar Né Participe a partir de agora Vai colocando lá os seus cupons Para aumentar as suas chances Duas lojas Uma na gerouro bacial número 3 E a outra na rua O preto 645 Bairro Santo Antônio Os telefones de contato Estão aí na tela da sua televisão Ok? Muito bem Muito bem Hoje comigo aqui Queria pedir para Para trazê-lo aqui A médica veterinária A Gislaine Carvalho E nós vamos Que nós vamos falar do projeto Amigo Carroceiro Pode vir aqui A Gislaine Carvalho Tudo bem com você? Tudo bem Prazer te receber aqui no programa Prazer E aliás que projeto bacana esse né Amigo Carroceiro Vai dar uma assistência Vai levar É Um Um aconchego para esse pessoal aí Tem uns meios responsáveis aí Mas a maioria deles É gente boa Trabalhadeira Presta um ótimo serviço Para a cidade né E trabalha com um ser vivo Sim Trabalha com um animal Que precisa ter regras Que precisa ter conhecimento Que precisa ficar sabendo E é isso que vocês vão levar para eles É isso? Sim O projeto surgiu exatamente com essa ideia De dar assistência para esses animais de tração E passar as informações para o carroceiro Passando as informações para o carroceiro Ele vai melhorar o bem estar do seu animal Consequentemente A renda do carroceiro também melhora Claro E como é que é? Que tipo de assistência vocês vão levar? Então o projeto carroceiro assim A gente faz o cadastramento desses carroceiros E dos seus animais Faz a parte de vacinação e vermifugação né Dos animais Além de passar todas as outras informações Com relação a manejo Manejo nutricional Cuidados com banho Alimentação Cuidados Informando os proprietários No trânsito Né Porque a carroça é um meio de transporte Então quem que pode dirigir a carroça Que é Tem que ser o maior de idade Né Não crianças Quando circular Que horas circular São várias informações que vão ser passadas O quanto de peso pode colocar Uma carroça Porque assim Só a carroça ela já tem 100 quilos Só a carroça ela já tem 100 quilos Então o proprietário ele tem que carregar De 100 a 150 quilos Para que o animal carregue no total Até no máximo 250 quilos Muito bem Então a carroça ela tem capacidade Para carregar em torno de 150 quilos É No total Em torno de 200 Até 250 quilos Mas o que isso é muito pesado Para o animal E aí é tão importante isso Doutora Que a gente fica imaginando assim Eu gosto muito de animal Sou muito ligado a dois tipos de animais Que é o cavalo e o cachorro Eu gosto muito de cavalo E as vezes as pessoas não sabem O tanto que perturba um animal o suor Sim Porque um simples banho É uma coisa extremamente importante Para um animal que trabalhou Um período Suou E vai ficar impregnado com aquele suor Tanto é que você solta ele O que que ele faz a primeira coisa? Rola Ele vai rolar Vai Ele vai rolar porque aquele suor Está perturbando ele Então um banho é extremamente importante É Na verdade assim O banho ele não pode ser dado no cavalo todos os dias O ideal é que ele seja feito pelo menos uma vez por semana Então o carrocero que chegou com o seu animal Que trabalhou o dia inteiro e está suando Ele vai deixar esse animal descansar O corpo esfriar E deixar o animal descansar no local adequado E uma vez por semana dar esse banho no animal Muito bem Eu vou Antes de fazer os últimos detalhes aqui com a doutora Eu queria falar para a prefeitura O seguinte É preciso aproveitar esse tipo de trabalho aí E fazer uma outra coisa Que por exemplo Eu sempre cito aqui o exemplo de Porto Alegre Emplacar a carroça Aproveitar esse cadastramento Emplaca a carroça Porque aí vai separar os bons dos maus Quem está maltratando o animal na rua Como é que você vai identificar? É um cavalo A maioria Ninguém sabe falar Nem a cor do animal Então É um cavalo Marrom Que passou ali E o cara está Não é assim Então Se cadastrar Aproveitar esse cadastramento Emplacar Não é para cobrar imposto Nem nada não Separa o joio do tribo Porque o que tem de carrocero Que pega coisa na porta de um E joga na porta do outro É brincadeira O que tem de carrocero Que trabalha com o animal Até quase matar Que judia da criação Na rua E que a gente vê por aí A gente recebe reclamação aqui É muito grande Como é que se controla isso? Até para zoonoses Ter mais informação Desses animais Se fizesse esse cadastramento aí Com emplacamento Aproveitasse isso aí E fizesse um negócio bonitinho Bacaninha Procura na Prefeitura de Porto Alegre É um grande exemplo Já está cuidando dos animais E isso leva a uma coisa também Que é muito boa Não é doutora? Leva informação Para o carrocero Leva Na verdade a ideia também do projeto É exatamente fazer esse cadastramento Porque a Prefeitura até então Não tinha noção De quantos carroceros Tem na cidade Então com esse cadastramento Eu lá na zoonose Recebo muitos animais Que ficam soltos Nas rodovias Nas ruas Eles vão todos para a zoonose Então com isso Eu vou poder ter Saber quem é o carro O cavalo Aonde que o proprietário dele mora Vai ajudar muito E com relação Que você falou Com relação ao emplacamento Esse projeto carrocero Ele existe no Brasil todo Sempre associado a uma instituição Então a ideia De montar o projeto carrocero Já foi associar ele Com a Unipam Que é o que já está Mais tempo na medicina veterinária Tem hospital agora A estrutura Isso Então nós as zoonoses Vamos fazer a parte de manejo De informações E o pessoal da Unipam Vai fazer a parte de atendimento clínico Posteriormente cirurgia Se for o caso Né? Então posteriormente Com o projeto Já vai ser feito esse emplacamento E muitas outras mais coisas Que vai melhorar sempre O bem estar do animal Que bacana E esse projeto acontece? Ele vai acontecer agora O segundo encontro Que vai ser agora Sábado agora Né? Dia 17 Das 8h às 13h Ali no galpão do produtor Ao lado da rodoviária Tá muito bem doutora Obrigado pela sua participação aqui Obrigada Depois volte aqui Já marca com ela Para ela voltar aqui E falar do resultado disso Sim Para mostrar o que foi bom As coisas que vocês levantaram lá Sim As vezes que isso é importante Chega aqui e generaliza Outros que não foram Estão sabendo É, no nosso primeiro encontro Foram 11 carroceiros A gente espera que nesse segundo Venham bem mais Eu tenho certeza que vai muito mais Vocês aí carroceiros Vai lá Você vai ganhar vermífugo Para o seu cavalo Informação de como tratar Um punhado de coisa Que é boa para você Obrigado doutora Obrigada viu Grande abraço Aí É Todas as notícias que você acompanha aqui no nosso programa Você acompanha também no www.patosja.com.br Veja os destaques Veja o que é notícia agora no portal patosja.com.br Foragido da justiça de Pernambuco é preso em Varjão de Minas O acusado de homicídio vivia há cerca de 8 anos e trabalhava na região rural da cidade Casa no residencial Monjolo é roubada por 7 vezes em um ano Essa semana a residência voltou a ser visitada pelos amigos do alheio Suspeitos de furto a caminhonete são presos em Patos de Minas A polícia acredita que os envolvidos que são da cidade de João Pinheiro Façam parte de uma quadrilha especializada no furto de veículos Vamos falar da Copatos? Cooperar é acima de tudo uma escolha A escolha de estar presente na vida das pessoas o tempo todo Na mesa do café da manhã ou no caminho para o trabalho Na fazenda ao lado de quem faz tudo acontecer Ou na cidade cuidando para que a matéria prima chegue com qualidade até a indústria Em todos esses momentos escolhemos cooperar, crescer juntos Pois aí está a nossa maior força, a união Copatos, sempre presente E você aí de casa, vamos falar de Copatos? Vamos continuar esse papo? Pois é, o iogurte patinho, sabores, um dos produtos mais tradicionais da marca Já faz parte da história e do dia a dia dos mineiros Rico em cálcio, em proteínas, em gorduras, em carboidratos O iogurte patinho é o lanche perfeito para qualquer hora do dia Ele pode ser encontrado nas versões Coco, morango e tem uma terceira, né? Pêssego Nas embalagens saquinho, 150 gramas e 1 kg E garrafas, 150 gramas e 850 gramas Todo mundo aqui já experimentou e aprovou E você, quer levar essa delícia para casa? Passe numa loja Copatos Ou então continue ligando aqui no 3821-4488 E vai concorrer a uma cesta com os deliciosos produtos Copatos No final do programa de hoje O sorteio acontece daqui a pouco Não deixe de participar Copatos, sempre presente Tiago, Luque e Fernando Vamos mandar um modão aí esquisito agora? Para alegrar a festa, né? E essa vai especialmente para você Para mim? Então vamos lá Sabem que ele gosta dela, né? O que que é? O que que é? O que que é aí? Como é que é o nome? Ah, Brigas, vamos lá Sabe de quem que é essa música, não? Brigas, não Brigas eu sei que Christiane Ralf canta dela, né? O compositor dela eu não sei, da outra eu não sei Brigas é do Rio Negro e do Domiciano Agora já sabemos, né? Fizeram grandes sucessos do Christiane Ralf A maioria dos sucessos deles na década de 80 Foi feita Foi feita Foi feita A maioria foi feita por eles dois Domiciano e o Rio Negro Infelizmente hoje Não estão escrevendo mais Domiciano Mora em Franca Mas eles não estão É um grande compositor Mas vamos lá Brigas! Vamos lá Aproveitar também e oferecer para o Pedro aí Que tá vendo meu pai Minha mãe Meus irmãos aí Tá tudo vendo aí Tá todo mundo ligadinho lá E todos os amigos se pediram para falar no WhatsApp Muita gente Mas eu quero mandar um abraço para todo mundo Gente Então vamos lá sim? Brigas Quantas brigas pra chegar aonde estamos E... 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 Quantos erros nesta vida Praticamos Juntos novamente chegamos à conclusão Que no amor sempre há desentendimentos Mas as brigas de momentos não superam a paixão Diga-me o que encontrou em outros caminhos Que eu te digo que sozinho foi bem triste o meu viver Diga-me sem seu amor o que eu faço Se o calor de outros braços não conseguem aquecer Diga-me o que encontrou em outros caminhos Eu te digo que sozinho foi bem triste o meu viver Diga-me sem seu amor o que eu faço Se o calor de outros braços não conseguem me aquecer Diga-me sem seu amor o que eu faço Se o calor de outros braços não conseguem me aquecer Tiago, Luque e Fernando, mais uma música aí já já Prepara aí que já já a gente... Já chega o rei mais uma aí, viu? Você tá doido pra falar, né, Fernando? Não, tô tranquilo agora Tá doido pra falar, nunca vi um negócio desse Muito bem, nós falamos há poucos instantes ali De um projeto dos carroceiros, né? Como é que chama o projeto lá dos carroceiros? Temos o Amigo Carroceiro Que é um projeto extremamente interessante Envolvendo a Unipam, envolvendo as zoonoses do município E é um momento assim pra gente chamar Falar que você que trabalha com carroça, trabalha com animal Vai lá, vai lá porque você... É amanhã, né? Lá na... Perto da feira do produtor ali na Praça da Rodoviária Vai ser muito bom pra você E a gente segue nesse mesmo... Nesse mesmo assunto aqui Porque eu vou falar agora com a médica veterinária A Thaisa Reis Que vai falar sobre o outubro rosa pets É, vamos cuidar também dos cachorrinhos e tal Os animaizinhos também precisam de ser cuidados nesse sentido Doutora, chega pra cá Tudo bem? Tudo bom Prazer em te receber aqui Prazer é todo meu Como é que é essa história aí de outubro rosa pets? É, na verdade outubro rosa pets trata-se de uma campanha de prevenção Contra o câncer de mama e animais de companhia É uma campanha que já ocorre em nível nacional Começou lá na UFMG, outras universidades E esse ano o Unipam tá trazendo pela primeira vez Esse evento aqui pra cidade de Patos de Minas Doutora, e é impressionante, né? Eu tenho alguns amigos que são veterinários Eu tava falando até aqui pra outra veterinária que teve aqui A ligação que a gente tem com o animal e tal Também com cães Então a gente vê e vê quando conversam com vocês A grande incidência de câncer em animais, em cães, em gatos Sim É um negócio assim que as pessoas às vezes nem observam Nem sabem do que que morreu, né? Às vezes Ou não sabia, né? Não tinha tanta informação Hoje tem muita, né? Na verdade o que acontece é que hoje os nossos cães Os nossos animais de estimação, eles estão vivendo mais Por quê? Porque muita coisa tem melhorado Tem melhorado a condição dos nossos proprietários Tem melhorado a metodologia de diagnóstico Num centro veterinário, num hospital veterinário, numa clínica, né? Então antigamente a gente não tinha exames de ultrassom, de raio-x Falar em ecocardiograma pra cão era muito caro Hoje não E além disso, o que tem se mudado é que o PET tem ocupado um espaço bem especial Na vida dos tutores, dos proprietários Tem muitos casais que antes de ter o filho preferem ter um PET Né? E o PET é tido como um filho pra esses casais Então isso também aumentou a preocupação desses tutores E com isso os animais têm vivido mais E como consequência disso tem ocorrido também aquelas doenças que afetam mais cães idosos Como cardiopatias, nefropatias e o câncer Infelizmente o câncer acompanha isso Hoje em dia o câncer de mama na cadela é a principal tipo de câncer que a gente vê na rotina E é importante salientar que a cadela, o tumor de mama na cadela é muito semelhante Tem algumas características em relação ao câncer de mama na mulher Então dá pra fazer esse link A cadela hoje ela tem sido um modelo experimental do estudo do câncer de mama na mulher E várias coisas que a gente aplica hoje na medicina veterinária Também a gente tem como base o que acontece na medicina humana Então é muito legal esse link, muito importante E como é que faz essa, como é que é o procedimento do proprietário do cão da cadela Pra fazer esse exame, como é que ele tem que proceder? Sim, na verdade A periodicidade que tem que fazer? É sempre importante salientar a importância do médico veterinário De se levar esse animal pra vacinar, pra passar por consultas E sempre passando por consultas o médico veterinário vai avaliar essas mamas Mas o próprio proprietário pode fazer isso Pode palpar cada mama do seu animal A cadela tem cinco mamas Sendo duas cadeias Cinco de cada lado A gata tem quatro, geralmente Tem alguns animais que tem mais ou menos Mas é importante que você na hora de fazer o carinho Ter esse cuidado de estar sempre dando toque, observando E qualquer anormalidade Seja endurecimento, aumento de volume, presença de secreção Isso tem que ser Dor Dor Isso tem que ser visto com um cuidado Tem que falar Nossa, parece que ela não tinha isso e agora tem Então isso é o exame clínico Esse é o exame físico das mamas E a partir do momento que a gente observa isso Que o proprietário observa isso e ele leva no médico veterinário O que ocorre é que muitas vezes a gente vê uma normalidade na mama dessa cadela E fala Ah, acho que não é nada Acho que é só uma verruguinha Vamos esperar ver se cresce Aí que tá o problema Porque quando cresce Esse tumor Como os 50% deles na cadela São malignos E nas gatas 80% são malignos Isso significa o quê? Que esse tumor pode espalhar Pode ir pra pulmão Pode ir pra outros locais Outros órgãos importantes E aí o que que acontece A gente perde muitas vezes esse animal Então percebeu alguma normalidade É importante procurar o médico veterinário Muito bem E esse projeto tem um dia de movimento? Sim, nós vamos estar neste domingo, dia 18 Lá no Mocambo Estamos montando uma estrutura Eu juntamente com alunos da medicina veterinária Juntamente com os médicos veterinários lá do CCV Nós vamos estar lá ensinando Esses tutores que comparecerem com as suas cadelas A realizarem o exame das mamas Nós vamos ensinar isso Nós vamos levar brindes pra essas cadelas que participarem Mas o intuito é trabalhar com a prevenção Hoje a gente já se sabe Que tem métodos de prevenir o câncer de mama Como por exemplo a castração A castração quando ela ocorre Antes do primeiro cio na cadela Por volta dos 5 meses 5 meses e meio Isso reduz em 98% a chance de ela ter tumor de mama E aí há uma conversa De que castrar provoca o aparecimento de câncer Quer dizer, isso é uma inverdade? Isso é uma inverdade Na verdade é o contrário Quanto mais cedo a gente castrar a cadela Menor a chance de ela ter câncer de mama Isso é válido até o terceiro cio O quarto cio Posso levar as minhas? Pode levar, será um prazer Eu só tenho 9 Olha, muito bom Só tenho 9 Mas eu fico satisfeito que eu tenho um amigo O Dr. João Donizete A Ianda está aqui falando da surpresa Mas o Dr. João Donizete tem mais do que eu O Pedro, o seu junto Ele tem 28 Então, estou tranquilo Estou em só 9 ainda É verdade, eu tenho 4 Eu já estou bem na frente Eu já estou bem adiantado Tem 9 Tudo quanto é tamanho nem cachorro E ainda só falando de prevenção Uma outra questão que é importante a gente salientar É que aquela vacina Aquele anticoncepcional Ele é uma das causas do tumor de mama Na gata, principalmente nas gatas A maioria dos tumores de mama São provocados por causa daquela vacina Para não criar aquele anticoncepcional Então, não é interessante mesmo o uso de anticoncepcional E sim, se você não tem interesse Que essa cadela ou essa gata procri É interessante a castração Só vai trazer benefícios Tá, muito bem Então, tá bom O projeto é no clube Mocambo Sim, neste domingo Lá no Mocambo No parque Mocambo Porque eu sou muito antigo Eu sou do tempo que lá era clube Lá no parque Mocambo Das 8 Estaremos lá a partir das 9 Até por volta das 18 horas Até finalizar Queremos que você compareça com o seu animalzinho Vá lá prestigiar o evento E vai ser bem legal Muito bem Se você ver alguém chegando lá com aquilo 9 cachorros Sou eu Tá bom, doutora Obrigado Obrigado pela visita Eu agradeço Agradeço muito a oportunidade de estar aqui Falando com vocês Agradeço muito por esse espaço Que bacana Um grande abraço Obrigado Muito bem Se você tem cachorro aí Tá na hora Fêmea Então, se você tem uma fêmea Vai lá Tem um macho Vai lá também Zele do seu amigo aí Porque ele tá sempre zelando de você Pode ter certeza absoluta disso Olha Eu quero falar pra você Do Unipam E o meu papo agora é com quem pretende realizar um sonho de fazer um curso superior Só o Unipam oferece um mundo de oportunidades para você transformar a sua vida E vivenciar a sua profissão antes mesmo de chegar no mercado de trabalho Como estrutura de alto nível, o Unipam disponibiliza 30 cursos de graduação Nas mais diversas áreas do conhecimento Quer fazer parte desse mundo? Então fique atento O período de inscrições para o vestibular 2016 já começou Não deixe de se inscrever Para saber mais, acesse o site Vestibular.unipam.edu.br Ou então você pode ligar 0800 940 4006 A prova vai acontecer no dia 8 de novembro Das 13 às 18 horas Unipam Educação que transforma E vamos botar mais música aqui na nossa conversa Porque é muito, muito, muito papo Tem folha não Ainda não O que nós vamos cantar agora? Agora é uma música romântica E tem muita galera que conhece É uma música assim Que não é tão Fez tanto sucesso Como as que a gente vê hoje Mas é uma música muito bacana Uma música romântica Ela é por nome de Vai Por Vim De Emília Eduardo Outra dupla De respeito Para mim uma das melhores duplas do Brasil É Emília Eduardo São meus amigos Mas não é por isso não É porque eles são bons mesmo São afinados São, sabe Sabem cantar Sabe Interpretam muito bem Vozes irmãs E são dois grandes caras Dois grandes caras Vamos lá então Vai fazer ela aqui Aproveitar e mandar um abraço aí Para a comitiva Pai, ó o véio que mandou o WhatsApp Aí o Alessandro Quero mandar essa música Para o meu pai Que não pode vir aqui Presenciar porque estou trabalhando Faz essa aí Você não sabe de mim Mas eu sei tudo De você Sei que choro Me escondi Por aí Se quiser Conversar Vou te ver Só não quero ver Você tão triste assim Estou perto de você Pra te ajudar Não se entregue Estou aqui Olha pra mim Eu assumo Seus problemas Por gostar Demais de você Quando você choro Eu fico triste Da vontade de morrer Vai 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 por mim Vai passar Um temporal Vai Será que vai ser assim Só nós dois No final Eu acabo com a tristeza Do seu coração Só não quero ver Você tão triste Assim Estou perto de você Pra te ajudar Não se entregue Estou aqui Olha pra mim Eu assumo Eu assumo Seus problemas Por gostar Demais de você Eu fico triste Da vontade de morrer Vai 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 Por mim Vai Vai Passar Um temporal Vai Será Assim Só nós Dois No final Eu acabo com a tristeza Do seu coração Eu acabo com a tristeza Do seu coração Vai Por mim A moda é boa Demais Muito boa Pode preparar outra aí Não poder sair de casa Sem se preocupar Com invasões E furtos Essa é a realidade De quem mora No bairro residencial Será que é só lá O bairro residencial Bonjolo Em Patos de Minas Ou É na cidade inteira Mas lá o local Tem sido alvo De muitos furtos De violência Cansados Os moradores Reclamam Dessa falta De segurança Que não é um privilégio E a gente sabe disso Um privilégio Só lá Do Do Bairro Que nós estamos destacando O residencial Bonjolo É de toda a cidade Põe na tela O muro de mais de 3 metros De altura Não foi empecilho Para os ladrões No final da manhã Desta quinta-feira Em plena luz do dia Eles entraram na casa E fizeram mais uma vítima No residencial Bonjolo O que eles acharam Que estava disponível Eles levou na hora Era um dinheiro Que estava separado Inclusive para pagar a conta Para pagar as contas Porque as contas Ficou Eles deixaram as contas E levou o dinheiro Os moradores do bairro Colecionam prejuízos Com furtos e roubos Quase todas as casas Já foram visitadas Por ladrões A gente não sabe Como é que faz mais não Maurício Estou aqui há pouco E faço mais um pedido Entendeu? Eles ter misericórdia de nós Primeiro Deus Depois eles Tem que tomar uma providência Para nós aqui Não tem jeito De sair de casa Se não tomar um cachorro bravo Aqui Muitas vezes Dar uma calmante Para o cachorro Não tem jeito O caso do senhor Valdeci E da dona Maria Eurípedes É o mais impressionante A casa que eles sonhavam E fizeram tanto esforço Para comprar Já foi roubada Nada menos Do que sete vezes Em apenas um ano Sete vezes Não tem nada mais Que levar não Já levou tudo Olha só Já levou as coisas Que nós tínhamos quase tudo Não tem nada aqui Isso num prazo de quanto tempo? Olha No dia primeiro de setembro Nós mudamos para aqui Fez um ano agora Um ano E sim apenas um ano Um ano Dia primeiro de setembro Quando é que foi a última vez Que eles entraram aqui? Ontem Ontem? Ontem A mulher foi construir ali Um prazo de 14 Ontem Qual foi a última vez Que os ladrões entraram na casa? Dia 24 de junho Eles levou Sete cor de crochê Aspirador de pó Som Bicicleta Televisão Não, mas limpou a casa Leva o que acha pela frente O que acha pela frente Os leva Hoje, na casa do filho do senhor Belchor A TV só não foi levada Porque os ladrões Deixaram ela cair de cima do muro Pulou o muro Tentou arrebentar uma janela Não deu conta de passar por uma janela Foi na outra janela Quebrou a janela do banheiro Passou pra dentro Pegou a televisão Foi pular o muro Não deu conta de pular Quebrou a televisão Revirou os quartos Tudo Jogou os papéis no chão Fez o que quis Aqui dentro da casa Em prazo de meia hora Para a dona Maria Eurípedes Além do prejuízo Vem o medo Sem graça E com medo, né? Porque Eu não tenho segurança nenhuma Ele viaja Eu fico sozinha Eu tenho medo mesmo O senhor Belchor Ainda fez mais uma dívida E passou a tarde Reforçando os muros Com sercontina Aqueles arames cortantes Usados em presídios Eu estou fazendo um presídio Aqui Daqui uns dias Do jeito que vai Não vai poder passar Nem avião no bairro Porque os muros Não vão alcançar Ele vai trombar nos muros Por que isso? A população Ficar presa E os bandidos Vai ficar onde? Será que não vai ter lei? Os moradores Cobram mais segurança E já pensam em agir Por conta própria Contra os ladrões Acho que a população Tem que reagir Tem que juntar todo mundo Vigiar a casa De todo mundo Pedir todo mundo Para ajudar A gente Uns olhar as casas Dos outros E convidar todo mundo Se quiser Fazer o protesto Para fazer Para poder ajudar Ver como Nós vamos fazer um protesto Para poder Pôr a polícia Para ajudar nós A prefeitura O que precisava Da polícia Fazer mais rondas Aqui no bairro O senhor entende Que uma viatura Passando aqui mais vezes Principalmente no meio da tarde No meio da manhã Quando as pessoas estão Trabalhando As casas estão sozinhas Precisava de umas viaturas Não só uma viatura Porque vem aqui Para cima uma viatura Enquanto as viaturas Estão aqui Estão lá no outro bairro Então uma viatura é pouco Tinha que ter aqui Mais vezes no dia Para nós Umas viaturas Pelo menos De espaço Pequeno Não uma vez por dia Duas Se nós matar um Deus me perdoe Que eu não quero isso Para mim Mas nós vamos ter Que andar com o porrecho Na mão E eu quebro a perna Do Maurício Se eu pegar ele Eu machuco ele Ele pode me machucar Mas eu quebro a perna Do um E eu escondi o porrecho Lá dentro Que eu pegue ele Se não tiver Assim o recurso Que a gente está esperando Nós vamos tomar Uma providência Olha a população Já está ficando Desesperada A população Já não sabe mais O que fazer Porque é o seguinte Se adianta Não Vocês estão pedindo Polícia aí Não adianta Sabe por quê Porque a polícia Prende Quando chega Com a pessoa Na delegacia O delegado É obrigado A arbitrar Uma fiança E colocar na rua Ele é obrigado A fazer isso Arbitra uma fiança E coloca na rua Há poucos dias Eu dei uma notícia Eu tenho falado Sempre isso aqui Nós demos uma notícia Aqui Até com uma entrevista De um policial E O policial Dizendo Mostrando um ladrão Que era a terceira vez Que ele estava sendo preso No mesmo dia No mesmo dia Você pega um ladrão Aí ele tem 20 30 40 Passagens Pela polícia Agora eu sei que tem 40 passagens Pela polícia Quantas vezes Ele não foi pego Ele furtou Roubou E não foi pego É uma tristeza É uma tristeza Ao invés Do congresso Estar cuidando disso Estar cuidando De situação De roubaleira De Dilma De roubaleira De Eduardo Cunha De não sei quem De Tinha que cuidar Do povo E não cuida Não adianta Se não tiver lei Não cuida E a polícia Tem que combater O ladrão Tem que combater Não dá conta De combater O ladrão Nos ajude Combata O receptador Porque pra cada Um receptador Tem mil ladrão Prende o receptador O receptador Tem jeito De ele ficar preso Porque tem a materialidade Do crime Se ele for pego Com o material Furtado Na mão Está materializado O crime E ele vai Pra cadeia Mas eu não sei O que é que acontece Eu não vejo Aqui E eu falo sempre isso Eu não vejo Aqui Quem compra O produto Furtado Você é preso Você já viu Tem notícia Disso O receptador Não vai preso Você chega Num bairro E pergunta Para as pessoas Eles sabem Todo mundo Que compra Material furtado Naquele bairro As pessoas conhecem As pessoas sabem Se as pessoas sabem A polícia também sabe Então precisava de combater Pelo lado mais fácil Nós não temos jeito Se for prender Os bandidos Todos os ladrões Todos da cidade Tem que arrumar O Bernardo Rubin De emprestado E olha lá Se couber Então já que não tem Esse lado E não tem a lei E não tem a regra Também tem que usar Um pouco a inteligência Combate Prende Dificulta Pelo menos A vida Do receptador Porque senão Nós estamos perdidos Nós estamos perdidos Não tem solução Esse é um caso Que não tem solução E aí Um dia A população Vai se irritar Tanto Que toma o pião Na unha E toma providências Pelas próprias mãos Aí o cidadão De bem Aí esse Sofre As penalidades Da lei Esse Vai passar apertado Há poucos dias O chefe de saúl Correndo atrás Do ladrão Pegou o ladrão Desceu-lhe o sarrafo Foram presos os dois Quem ficou preso? Quem bateu no ladrão O ladrão foi embora E o cidadão de bem Que correu atrás Para recuperar aquilo Que era dele Ficou preso Absurdo isso Sabe? E Enquanto não aparecer Alguém para cuidar Disso no Brasil Nós vamos continuar Nesse impasse aí Um ladrão E sua comparsa Conseguiram dar um golpe Ontem no bairro Cristo E levaram Dez mil reais De uma família Segundo informações Eles chegaram Até a casa De uma senhora E disseram Que foram Chamados Pelo filho dela Para consertar Uma calha Quando analisava A situação Com a vítima A comparsa Furtou os dez mil reais De acordo com informações Da polícia militar Um indivíduo magro Moreno Medido Métro e setenta Seria o autor E a mulher Tinha aproximadamente Trinta anos Os policiais Analisaram as imagens Das câmeras De segurança De comércio Vizinhos Mas não foi possível A identificação E esse senhor Que era o dono Do dinheiro Eu passei lá Praticamente na hora As pessoas comentando O senhor toma uma E conta que tem o dinheiro Numa caixa de sapato E tal E aí adeus Caixa de sapato Você tentando esconder Botando dentro do conchão E não sei mais o que E tal Ainda Leva ainda A polícia militar Aprendeu ontem Um jovem A polícia militar Aprendeu ontem Um jovem De dezoito anos Com diversas porções De maconha A prisão aconteceu No bairro Cristo Redentor Depois que os militares Receberam uma denúncia Informando que Dois indivíduos Estavam caminhando Para a orla Da Lagoa Grande Para vender O produto Para vender Essa fedida Aliás eu fui lá Fazer aquela matéria O que estava um cheiro Nove horas da manhã Pedrão Estava um cheiro De maconha Queimada ali Que estranho Fede para burro Estava uma catinga Dessa aí E eu vi os três Estavam titaneiros Me olharam assim Sorriram e Picaram a mula Põe na tela Durante patrulhamento Pelo bairro Lagoa Grande Os policiais Receberam a denúncia E foram até A rua Lagoas Nas imediações Da rua Rio Grande do Norte Onde abordaram Everton Aurelio Julião Teles Com ele Os policiais Aprenderam Dezessete porções De maconha Prontas para Serem comercializadas Everton Foi levado Para a delegacia E negou Que estivesse Vendendo droga E disse Que era apenas O usuário Uma ocorrência De tráfico De drogas Foi registrada Ontem Próximo ao Condomínio Por do Sol Na cidade De patrocínio Os policiais Receberam Uma denúncia De que O bar Da Jaciana Cacheta De 18 anos Estava acontecendo Tráfico de drogas Ó Tem tráfico lá Com Ela Foram encontrados Três celulares Sem comprovação De origem Ainda Durante Rastreamentos Foi abordado Um menor De 16 anos Em atitude Suspeita Com a ajuda Da Cadela Pandora Da Polícia Militar Os policiais Foram até o local Onde Ele escondia drogas E encontraram 88 buchas De maconha 17 porções De cocaína E ainda 4 porções Grande De maconha Todo o material Estava escondido Em diversos locais Ao longo Da linha férrea Os dois Foram conduzidos Para a delegacia Pronto Um supermercado E uma mestrearia Foram assaltados Ontem Em Carmo Do Paranaíba Segundo a vítima Três homens Cometeram o crime E dois Estavam armados Após levarem Diversos produtos Eles fugiram Mas foram presos Pouco depois Na tela Os bandidos Levaram cervejas Biscoitos Chocolates Além de outros produtos A polícia militar Foi acionada E iniciou Uma intensa perseguição Ao veículo Fiat Strada Em que os assaltantes Estavam Eles tiveram Cobertura De outro veículo Um Golf Verde Mas Dois foram presos Sérgio Renato Ferreira E Eduardo Henrique De Aguiar Foram reconhecidos Pelas vítimas Os dois Já tem passagens Por diversos crimes Um homem de 41 anos Foi preso Pela polícia Na cidade de Varjão De Minas Através de um mandado De prisão Expedido pela justiça Do estado Do Pernambuco Ele é suspeito De homicídio Em 2008 Foi preso Aqui Na tela Segundo informações Da polícia militar Derivaldo da Silva De 41 anos Vivia há cerca De 8 anos Na região Ele trabalhava Em uma fazenda Próxima a Varjão De Minas Quando foi preso Contra ele Pesava um mandado De prisão Expedido pela justiça Do estado De Pernambuco Derivaldo Teria esfaqueado E matado Um desafeto Na cidade de Barreira Em 2008 E respondia A processo Por homicídio Até então Não conhecíamos Fomos até o primeiro Endereço Porém já havia Mudado de lá Posteriormente Nós tivemos Informações Que ele estaria Residindo Em outro local Fomos até lá Segundo a alegação Dele O fato Foi motivado Por uma desavença Que iniciou Com o cidadão Que teria A vítima No caso Teria jogado O carro Contra o filho dele Que na época Tinha 11 anos Isso de acordo Com ele Após essa circunstância Ele teria procurado O cidadão Para ver O que ocorreu Segundo ele Acreditou Até que era Uma brincadeira Porém Ele foi ver Que não E houve Um desentendimento Entre ele E o cidadão Que é a vítima Ele acabou Por esfaquear Esse camarada Não soube Precisar A quantidade De golpes Que ele desferiu E nem de onde Vem essa faca Eu perguntei Se estava com ele Ou não Ele falou Que não sabe Especificar E Após esse fato Ele mudou Para Varjão De Minas Nesta semana Nós divulgamos Aqui o desaparecimento De Varley Alvarenga Ferreira De 31 anos Varley O Arley Para fazer o que ele fez Qualquer nome serve E ele foi localizado Ontem Em um hotel Na cidade de Araxá Aparentemente Sem qualquer ferimento Sem nada Ele foi encontrado Pelo serviço De inteligência Do 37º Batalhão De Polícia Militar Que recebeu Uma ligação Anônima A princípio Ele relatou Para os policiais Que passava Por problemas Pessoais Em São Gotardo E por isso Teria saído Em viagem Sem dar detalhes Para a família Ele estava desaparecido Desde o dia 12 de outubro Feriado De Nossa Senhora Aparecida Quem tem problema Fazer isso É muito fácil Tem problema Larga todo mundo Pica a mula Vai embora Vamos com o WhatsApp Que a gente faz coisa melhor Vamos lá O povo falando comigo Aqui na TV Jordânia Bom dia Gui Manda um abraço Para minha cunhada Camila Hoje é aniversário dela Obrigada Camila Parabéns para você Viu A Jordânia está mandando Um abraço aí para você Eliane Oi Gui Mande um beijo Para Maria Laura Hoje é aniversário dela Maria Laura Um beijo para você Obrigado Eliane Pela participação A Lilian Oi Gui Manda um parabéns Para minha Rafaela Para minha prima Rafaela É aniversário dela Hoje completando 13 aninhos Beijos Rafaela Parabéns para você Viu Muitos anos de vida Vitória Gui Manda um beijo Para minha filha Que está completando Um ano amanhã Vitória Muita sorte aí Na sua vida Que você tenha uma vida Cheia de saúde Sorte Né Uma vida Longa E bela Bela frente Vamos lá Ailton Gui Pedro Lucas Fechou o hospital Da Marabá Para reforma Fechou o restaurante Popular Para reforma Só falta fechar O cemitério Santa Cruz Não falta fechar A prefeitura Quem sabe a gente Dá uma reforma Lá em 2016 Uma reforma Geral Edivânia Boa tarde Gui Gostaria de dar Os parabéns Ao nosso digníssimo Prefeito Pedro Lucas Por cuidar Tão bem Da nossa Patos De Minas Edivânia Eu não sei se ela está sendo Leandro Barros Patos Está ficando sem árvores Cadê o secretário De meio ambiente Aqui em casa Não perdemos O seu programa Um abraço Um abraço para você Leandro Obrigado aí Pelo carinho da audiência Modesto Oliveira Filho A Tomás de Aquino Parece até uma pista De Fórmula 1 Se tiver gente correndo ali Ali não está brincadeira não Ali é perigoso Rodrigo Gui adoro o teu programa Tu só fala a verdade Não tem medo de nada Tenho Não tem medo de nada Vem com essa não Morro de medo aqui Eu falo Mas eu vou O que que foi Foi Muito bem Já voltamos Já Não Ah já Estou aqui Estou vendo aqui Deu um pique Está vendo Por que que eu tenho medo Está vendo Olha eu não tenho medo Morro de medo Rapaz Bete Moraes Boa tarde Gui Parabenize os cantores Por mim São muito bons Estão ouvindo Eu dizer Estão lendo A sua mensagem Aqui Viu Bete Obrigado pela sua participação Franciele Boa tarde Gui A dupla fechou a semana Com chave de ouro É isso aí A gente sabe escolher Quem vem aqui né Ítalo Meu amigo Parabéns pelo seu programa Abraço aos amigos Da comitiva Terra do milho Um abraço aí Para todo mundo Um abraço para você Ítalo Maria de Fátima Boa tarde Gui Adoro o seu programa Manda um abraço aí Para o povo do Alto Colina Para todo o Alto da cidade Um abraço aí Para todo mundo Cláudia Oi Gui Todos os dias te parabenizo Pelo seu programa Sei que são muitos Os apps enviados Para você Mas parabéns novamente Te admiro muito Obrigado Cláudia Obrigado mesmo Continue aí participando Não deixa de participar não Rivânia Gui Manda um abraço Para o doutor Rafael Da UPA Porte 3 Excelente profissional Foi médico da minha mãe Luísa Obrigada Um abraço aí Então para o doutor Rafael Romulo Gui Vamos ajudar a menina Vitória Que está com câncer O vereador David Bala Que está ajudando a família E hoje Eles estão indo Para Barretos Vamos Vamos ajudar Da menina Vitória Da menina Vitória É Tá Vamos ver esse caso aí também Vamos ver com o David O David está aqui do nosso lado Maria Eduarda Quero mandar um beijo Para toda a minha família Já mandou Maria Eduarda Está mandado aí Muito bem Agora nós vamos arrumar o cadarço ali Entendeu É o cadarço ali Para a gente fazer o sorteio Sorteio do CD Quatro CD Vamos sortear quatro Esse povo vem aqui Esses cantores são todos benevolentes demais Todas Forturento Quatro CD Vamos fazer o sorteio aqui Eu já tirei um Bramin Sério sim Eu já tirei um Bramin E nós vamos sortear quatro Fazer o sorteio aí também Da sexta com os produtos Copatos Vamos lá Já está na tela aí O nosso computador já está rodando O primeiro CD Vamos ver quem vai ganhar Pode parar Atenção Delma Do 92-47 Final Cinquenta e quatro Primeiro CD Vamos lá para o segundo CD CD número dois 9-9-9-8-9-7 Final de 19 João Pedro Ganhou aí O Um CD Do Da Da nossa Do Tiago Luque E do Fernando Terceiro CD 98-08 Final de 04 A Sandra Ganhou O terceiro CD Tem mais um CD Vamos lá Sorteando mais um CD Lília Do 88-13 Final 86 Ganhou o CD aí Do Tiago Luque E do Fernando A sexta Copatos A Eliane ganhou 91-90 Final 15 Aí está aí Está feito o nosso sorteio Dessa sexta-feira Quero agradecer vocês Pela participação Obrigado Tiago Volte mais vezes Obrigado Fernando Se quiser Volte mais vezes aí Para a gente Cantar bacana assim Agradar as pessoas aí E o espaço está sempre aberto Para vocês Sucesso sempre Obrigado gente Aproveita esse espaço Para poder agradecer a você Por essa oportunidade De mostrar o nosso trabalho E a todos os nossos amigos Aonde que a gente vai Estar sempre sintonizando Vendo E está sempre nos dando apoio Muito obrigado mesmo Aos nossos patrocinadores Nossos apoiadores A Academia A Companhia do Corpo E ao Kiai Ao Emerson Na luta de Jiu Jitsu Muito obrigado mesmo E mais uma vez É um prazer enorme A gente estar aqui com você Mais um sonho realizando A minha senha A gente vai indo Obrigado O Pedro não precisa De agradecer não Ele falou mal de vocês Ele falou mal de vocês Não trai não que é ruim Não trai não que não canta nada Pedro vai ser nosso empresário Estava falando ali É o que? Vai ser empresário Vai? Vocês estão perdidos Vai desmanchar a dupla Logo logo Acaba com a dupla Obrigado Eu vou embora agora E vocês encerram o programa Cantando a última música Pode ser? E esse é o modão dos bão Então chega o rei aí Obrigado pelo carinho Da sua audiência Eu volto na segunda-feira Com você Um bom final de semana A todos Com muito juízo Sem nenhum excesso Para a gente se encontrar Tudo bem aqui Na segunda-feira Ao meio-dia Tiago Luque e Fernando Encerrando o nosso programa Tiago, bom fim de semana Tchau Um modão Vai para os nossos pais Não é, Fernando? Bora O som da viola bateu No meu peito Doeu, meu irmão Assim eu me fiz cantador Sem nenhum professor Aprendi a lição São coisas divinas Do mundo Que vem no segundo A sorte mudar Trazendo pra dentro As coisas que a mente Vai longe buscar Trazendo pra dentro Da gente As coisas que a mente Vai longe buscar Em verso se fala e canta O mal se espanta A gente é feliz No mundo Das rimas e trovas Eu sempre dei prova Das coisas que fiz Por muitos lugares passei Mas nunca pisei Em falso no chão Cantando Interpreta a poesia Levando a alegria Onde há solidão Cantando Interpreta a poesia Levando a alegria Onde há solidão O destino É o meu calendário